Olá meus amores, e aqui quem fala é Carol Rocha, sou bailarina e professora aqui deste canal e hoje finalmente você vai conseguir aí movimentar o seu quadril. Eu recebi já muitas mensagens aí, Carol eu tenho um corpo duro, como é que eu faço para movimentar? Então eu trouxe esses exercícios que vai lhe ajudar muito a movimentar o quadril. E eu já peço, já segue aí o canal, já deixa o seu joinha e ativa o sininho, as notificações até porque sabe o que vem aí, e isso mesmo, o vídeo tão esperado que é o quadradinho. Então ativa as notificações para você ficar sabendo de primeira mão. E bora logo né meus amores, vamos lá aprender a movimentar esse quadril e parar de se achar uma tábua dura. Então bora lá! Então meus amores, vamos lá aprender a como movimentar o nosso quadril. Como deixar o quadril mais mole. Carol, como eu vejo aí nos vídeos, eu não consigo, já tentei várias vezes, me sinto aí uma tábua dura. Então bora lá! Tem os outros exercícios aqui no canal que já ensina como movimentar o quadril, parte 1, parte 2, como rebolar. Mas se você de fato foi nesses vídeos e não conseguiu muito, então o exercício é esse que inclusive vai estar na playlist aqui para iniciante, a turma iniciante, assim, quem vai começar do zero mesmo, tá certo? Eu vou separar os vídeos mais indicados para vocês, tá bom meus amores? Que tanto me pediram e eu estou aqui para entregar este vídeo. Então bora lá né? Vou logo avisando meus amores, com esse passo aqui você vai sim de fato conseguir movimentar o seu quadril. Aí você vai perceber até alguma coisa repetida, que daqui que eu já falei, já passei, mas é assim mesmo. Meu quadril eu preciso movimentar, deixar ele mole. Então eu vou ter que imaginar uma linha cortando aqui no meio da minha barriga, tá certo? E eu vou ter que imaginar duas linhas aqui também na lateral. E olha só, o joelho semi-flexionado um pouco e eu levo meu quadril para um lado. E eu levo meu quadril para o outro. Levo para um lado, levo para o outro. Vocês percebem que o meu joelho, ele tipo que flexiona mais, tá vendo? Então se você ver que seu corpo é uma tábua assim, dura, então a gente vai começar a desconstruir. Eu vou imaginar que eu vou encostar o meu quadril, mas só o meu quadril encosta e essa parte aqui do meu tronco, não. Encosta, 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 encosta. Inclusive meus amores, esse exercício aqui também é utilizado na dança do ventre. Se você aí faz dança do ventre, deixa aí nos comentários se você já fez esse exercício. Acredito que sim. Então ó, eu levo para um lado, levo para o outro. Então, quebra, quebra, quebra mulher, quebra divo, quebra diva. Vai lá ó, quebra, 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 quebra. Quebrou, 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 quebrou. Pronto. A gente vai imaginar ó, a linha aqui. Já já eu falo dessa linha, a primeira linha, tá certo? Imaginária. Agora imagina uma parede aqui na frente, outra aqui atrás. Faz a linha, onde eu tenho que botar o meu quadril, encostar aqui, encostar aqui, encostar aqui, encostar aqui. E eu vou levando assim mesmo, pessoal. O objetivo aqui é a gente primeiro entender qual é a direção, tá certo? Agora, vamos usar a outra linha, a primeira linha que eu falei. Lembre da linha aqui, imaginária que corta, divide o nosso quadril do tronco. Então olha só, esse exercício que você fez, ó, você praticamente começou a utilizar a linha. Porque o objetivo é, meu quadril mexe, mas o meu tronco não. Certo? Mexe, mexe, mexe. E o meu tronco? Não. Lembra que aqui é tudo? Agora eu vou tentar o possível pra, ó, flexiona mais o joelho. Meu quadril vai, o meu tronco não. Meu bumbum empina, meu tronco não vai, né? Então, a gente vai pensar nisso, ó. Frente. Trás. Frente. Trás, Carol, não consigo. Continua, ó, continua. Aí você vai parando, 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 fica só o quadril. Flexiona mais. E vai, ó, pá, pá, pá. Tá certo, ó? É esse movimento aqui, ó. Vai, vai. Frente, ó. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Parece aquela musiquinha. Nós andamos iguais. Pro lado, pro outro. Pra frente e pra trás. Sem brincadeira, meus amores. Então, com esse exercício, você vai começar a soltar o seu quadril. A deixar o seu quadril mole. Tá certo? Você tem que entender que são as direções de frente e trás. E aqui depois, ó, vai transformar nisso. E... Lado, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Que depois pode transformar nisso aqui. E esse outro movimento, você aprende aqui no outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Que é como movimentar o quadril. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Esse é o exercício. E eu espero que vocês realmente pratiquem. Pratiquem muito. Não parem. Não desistam que vocês vão conseguir. Tá certo? Então, bora lá. De novo. Última vez. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Tá certo? Treina aí. Então, meus amores. Gostaram do exercício? Pratica bem muito. E através dele, você vai conseguir aí movimentar melhor o seu corpo. E também veja outros vídeos aqui no canal que vai lhe ajudar muito. Te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.